Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao nosso canal. Esse é o Mundial Telenotícias, trazendo mais uma importante análise dos principais fatos do dia no Brasil e no mundo. No programa de hoje nós vamos dar uma olhada na questão do governo que decidiu importar arroz e feijão para suprir a falta desses produtos por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. O deputado federal faz um alerta para quem tem patrimônio no Brasil. Segundo ele, a sede do governo em arrecadar mais pode trazer problemas sérios para quem tem recursos aplicados. E Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, se assusta com o exercício militar dos americanos na Guiana. São os destaques do nosso programa de hoje que está começando agora. Acompanhe com a gente. Como já era esperado, a situação no Rio Grande do Sul piorou com relação às vítimas fatais dessa calamidade pública. Relatório, divulgado ao meio-dia desta sexta-feira pela Defesa Civil do Estado, mostra que o número de mortos subiu oficialmente para 116. 143 pessoas ainda estão desaparecidas e quase mil ficaram feridas. Ao todo, 2 milhões de moradores já foram afetados de alguma maneira pelas enchentes, que atingem 437 dos 497 municípios gaúchos, ou seja, quase 100% do Estado. De acordo com o Boletim da Defesa Civil, o número de pessoas resgatadas chegou a 70.863 e os animais foram 9.984. Pessoas, brasileiras ou não, estão se mobilizando no mundo inteiro para ajudar os desabrigados e afetados de alguma maneira pela tragédia. A modelo Gisele Bündchen gravou um vídeo em inglês, onde pede ajuda internacional para as pessoas do Estado. Ela é originária do Rio Grande do Sul e o vídeo tem causado muito impacto internacional. Reveja o que ela disse. Minha cidade de Rio Grande do Sul, o sul do Brasil, tem a ter a pior tragédia na sua história. Há de chuva que flutuam entire towns, em maioria das partes do Estado. Não é uma ou duas cidades, é mais de 350 cidades afetadas. As pessoas não estão perdendo apenas suas casas, suas obras, elas estão perdendo tudo. E há muitos ainda para ser rescuados. Ninguém estava pronto para essa devastação. As portas estão isoladas, as ruas e as portas foram destruídas, as pessoas não têm de energia, não de água limpa para beber, e muitos foram separados de seus amados. E o problema é que muitas vidas foram perdidas. É doloroso, é muito doloroso. Então, por favor, me joinha em tentar ajudar. Faça donações e ajuda em qualquer forma que você puder. Muito obrigada. O vídeo de Gisele Pinchin é forte e chamou a atenção do bilionário Elon Musk, que tem exercido um importante papel atualmente no combate ao que chama de tentativas de censura das liberdades de expressão no Brasil. Dono da Starlink, ele disse que vai disponibilizar mil terminais para equipes de emergência e o uso gratuito deles até que a região se recupere. O uso desses terminais é de suma importância para a estratégia de resgate envolvendo autoridades e voluntários. O anúncio de Musk foi feito com o compartilhamento do vídeo da modelo Gisele, que atualmente também mora nos Estados Unidos. Foi importante demais essa manifestação de Elon Musk em um momento trágico como este, e que evita de imediato qualquer iniciativa dos opositores em criticá-lo, dizendo que ele não moveu nenhuma palha ou pedaço de capim para ajudar o povo gaúcho. Muito pelo contrário, o americano se mostrou totalmente envolvido nas questões sociais mais sensíveis do povo brasileiro. A ajuda dele será muito bem-vinda para um povo que ainda terá de sofrer com a possível falta de abastecimento nos supermercados. No início dessa semana, o governo dizia que não havia motivos para alarde em relação ao desabastecimento de grãos e que não seria necessária a importação de arroz e nem de feijão. Lembra disso? Pois é. Mas cerca de 70% de toda a safra de arroz e feijão produzidos no país vem do estado do Rio Grande do Sul. E tudo ficou prejudicado, perdido, totalmente. E o governo agora já admitiu a importação desses grãos. Mudou de ideia. Mandou que a Conab, a Companhia Brasileira de Alimentos, importasse 1 milhão de toneladas de arroz, obviamente, por se tratar de uma medida emergencial, o negócio poderá ser feito sem a necessidade de licitações. E o preço, claro, não deverá ser nem um pouco solidário. A medida provisória foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União e, segundo o governo, deverá beneficiar os pequenos varejistas das áreas metropolitanas. Já imaginou como o custo desses grãos deve chegar ao bolso do consumidor? Principalmente os dos estados que não foram afetados pela catástrofe climática diretamente? Isso, obviamente, vai ter impacto na inflação dos próximos meses. Aliás, já está tendo. Segundo o IPCA, a inflação do mês subiu no quesito alimentação em domicílio na ordem de 0,59%, enquanto a de alimentação fora de domicílio, fora de casa, foi de 0,39%. No acumulado do ano, isso vai representar uma pancada. E esses números foram registrados antes da necessidade de importação desses dois principais produtos essenciais da cesta básica brasileira, o arroz e o feijão. Mas já é coisa para o brasileiro ficar de olho, ficar atento. Antes, o governo dizia que não ia haver falta de arroz. Depois disse que não importaria o produto e agora manda a Conab comprar do exterior uma tonelada de grãos. É para a gente ficar de olho ou não? Há quem diga que o governo tem focado mais na situação dos gaúchos por causa do bônus político que tem conseguido daquela região. Nas pesquisas divulgadas no início dessa semana, o presidente Lula teve um aumento na aprovação do nome dele ali. O único lugar onde ele conseguiu um crescimento. Porque nos outros lugares do país, de acordo com as pesquisas, o que aconteceu, o que aumentou, foi a rejeição. O governo tem se preocupado com a velocidade das informações, como elas têm chegado ao conhecimento público. E não está gostando nada, nada das críticas, porque elas mostram a realidade que o governo não quer mostrar. O comandante do exército, general Tomás Paiva, concedeu uma entrevista dizendo que as fake news têm prejudicado o trabalho dos militares. Vê se pode. Ao que se vê, ninguém do governo perde uma oportunidade sequer para tentar empurrar a censura no país. Qualquer coisa serve de fortalecimento das narrativas para a necessidade de repressão à liberdade de expressão. Regulamentação das mídias sociais. Querem desculpas para conseguir apoio e justificativas para o que desejam fazer? Reprimir a liberdade de expressão. O exército e militar nenhum tem que vir com essa conversa de que fake news estão atrapalhando o trabalho deles? Imagine se fosse em uma guerra de verdade. Ia pedir para os adversários pararem de falar e espalhar propaganda? O exército e todas as forças armadas devem estar preparados para o que der e vier. Tem de fazer o trabalho deles de qualquer jeito e bem feito, com ou sem adversidades, como fake news. Tem que parar com esse papo e mostrar eficiência nos trabalhos para ganhar a confiança da opinião pública. Isso sim. Mas o general ficou incomodado com as informações da falta de profissionalismo das tropas nas ações de resgate. Vai fazer o quê? São verdades. Estão ajudando, mas aos trancos e barrancos. As imagens são claras, são registradas todos os dias. Cada cidadão brasileiro, hoje em dia, tem um celular na mão e é um proclamador de fatos. Ele registra. Não tem como negar isso. É aguentar e continuar trabalhando. E o que também anda repercutindo muito mal é o desconforto que alguns parlamentares estão causando com a possibilidade de não mandarem as emendas liberadas pelo presidente Lula para ajudar no sul do país. Em uma entrevista bem interessante, publicada na manhã desta sexta-feira no portal Diário do Poder, o deputado federal por São Paulo, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, falou de um monte de coisa pertinente que tem acontecido na política desses últimos tempos. Dentre os muitos assuntos abordados, ele expressou, por exemplo, o porquê acha difícil a destinação das emendas para o sul do país. Veja. Dificilmente os parlamentares, certamente os líderes de partido, agora com recordes de orçamento à sua disposição para usar para campanhas eleitorais, eles não vão querer abrir mão desses recursos. E que são recursos não produtivos, não informativos, são recursos praticamente 100% propagandícios de campanhas eleitorais. Então, dentro do contexto de calamidade, é um absurdo você já ter orçamento para propaganda e não ter orçamento para resgatar estados ou regiões de calamidade pública. Isso é um descalabro absoluto. Mas o descalabro maior é que nós temos partidos e campanhas eleitorais sendo financiados pelo horário público. Eu vejo com extremo prejuízo você ter partidos que dependem do Estado pagando alguma coisa para o partido e não dos seus partidários financiando o partido, ajudando a sustentação da argamassa, da estrutura partidária. E ao mesmo tempo, campanhas sendo financiadas pelo poder público. Essa discussão é eterna. Se tem que ter ou não tem que ter financiamento público para campanha e tal. Mas eu digo uma coisa. O que está acontecendo dentro de um processo competitivo político, e eu nunca errei nessa, infelizmente. Essa eu acertei na mosca. E eu falei, desde 2019, quando houve o primeiro aumento do fundo eleitoral, eu falei assim, olha, isso aqui vai ser anual. A todo ano irá, ou todo ciclo eleitoral, vai acontecer aumentos do fundo partidário e do fundo eleitoral. Por quê? Porque existem vários partidos e eles têm um processo competitivo. Então, o menor partido fala assim, ah, eu não consigo competir com esse pouco orçamento contra o outro partido que tem 10 vezes mais orçamento, eu preciso de mais. Aí, quem sabe, nominalmente eu ainda consiga alguma coisa e ser representado. Então, até os pequenos partidos promovem essa competição para ter cada vez mais recursos. Eu já escutei de líderes partidários que 10 bi de recursos para fundo partidário ou fundo eleitoral é pouco. E o raciocínio do deputado está correto. Você não tem orçamento para catástrofes, para socorrer vítimas de calamidades públicas, mas, ao mesmo tempo, você tem um crescimento dos partidos políticos, um número de partidos políticos e, consequentemente, você tem um aumento de orçamento de recursos destinados a esses partidos políticos e são recursos do pagador de impostos. É ainda, é, e ainda mais em se tratando de orçamento secreto. E os fundos eleitoral e partidários são repassados aos partidos pelo governo federal, aprovado pelo Congresso Nacional, ou seja, de novo, é dinheiro público. E, sendo dinheiro do povo, nada mais justo e certo os partidos abrirem mão desses fundos para ajudar o povo afetado por calamidades como essa do sul do país. O deputado também falou de outra coisa bem importante, que é o medo de voltar a acontecer o que aconteceu no governo Collor, onde o governo confiscou o dinheiro do contribuinte para pagar suas contas, para suprir suas necessidades, como um ex-operador do mercado financeiro, ele demonstrou insegurança com relação à política de arrecadação fiscal do governo atual. Veja. Eu diria que, na preservação de patrimônio, é essencial que se proteja do atual governo e das medidas que estão sendo promovidas pelo atual governo. Eu não vejo nenhuma proteção da propriedade privada, não vejo nenhuma proteção da renda, da poupança dentro do país, não existe estabilidade e previsibilidade de como esse governo vai agir no futuro e ele está tingido de uma sanha arrecadatória em que, se entre a arrecadação e a violação da lei para obter essa arrecadação, ele vai criar uma nova lei para arrecadar cada vez mais. Então, ele já está comprovado isso. Até nas próprias leis que eles mesmos definiram, que foi o arcabouço fiscal, ele está violando essas mesmas condições, que já era uma violação de uma lei boa, que era o teto de gastos, ao menos dava um limite ali de previsibilidade. E criava um ônus para você mudar aquilo, que era importante ter esse ônus, remover esse ônus e dê mais liberdade de gasto, garantias arrecadatórias, e mesmo assim o governo está continuando arrecadando cada vez mais, buscando cada vez mais arrecadar. Isso gera uma estabilidade patrimonial para qualquer uma pessoa pensando em preservar seu patrimônio, em deixar patrimônio para a geração futura, em gerar renda para acumular patrimônio aqui. Isso é muito difícil de você achar que esse governo vai ajudar nesse sentido. Muito pelo contrário, está agindo contra isso. E até o ministro da Economia fala que é contra a herança, intelectualmente, ele fala, olha, sou contra a herança, então pronto. Então você já tem o risco absoluto de um governo interventor com essa ampla arrecadatória. Mas não somente na questão econômica, que tem a questão educacional, tem a questão de segurança pública. Então se você, independente de você ter patrimônio ou não, se você tem família e você pensa, olha, eu tenho filhos e quero que meus filhos sejam educados pelo sistema público, e o sistema público não permite que você os eduque em casa, é o homeschooling, que é uma válvula de escape para várias famílias, ele tem que colocar o filho num ambiente coletivista, doutrinador, de baixa qualidade e de alta interferência ideológica, eu tenho que pensar nesse sentido também. Então não é só aqueles que têm patrimônio, mas aqueles que têm família. devem estar pensando se querem olhar para frente, se esse governo perdurar, se eu devo permanecer no Brasil. Viu aí? E o empréstimo compulsório é um artigo previsto em lei, é um artigo previsto na Constituição. Luiz Felipe de Orleans e Bragança falou também do papel do judiciário no apoio do Poder Executivo, ou seja, para tomar uma medida como o confisco compulsório ou qualquer outra que vise aumentar a arrecadação fiscal, o governo vai precisar ter o judiciário nas suas costas, o apoio do Supremo, por exemplo. E isso preocupa bastante do ponto de vista do deputado. Veja. Isso não é de hoje. Isso é uma coisa que vem nos últimos 30 anos. Então, as últimas legislaturas, desde a Constituição de 88, tem permitido que o Poder Judiciário galgue cada vez mais espaço. E o Legislativo não tem feito esse debate, tem ajudado, talvez, em alguns casos, talvez mais recentes, e se omitido completamente agora. Agora que nós estamos vendo uma interferência direta, desestabilizadora, que é reconhecida nacionalmente, mas, sobretudo, internacionalmente, e o Legislativo não faz nada, e os deputados não se mobilizam para fazer uma emenda constitucional, e os senadores não se mobilizam para fazer impeachment de um ou outro ministro que esteja interferindo, ou que esteja atraindo essa atenção negativa, que desestabiliza também o próprio Poder Judiciário, nada disso está acontecendo. A entrevista completa do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança você acompanha no site Diário do Poder. Ela está bem legal. E a situação preocupa, sim, e aumenta o estresse do povo. No homem, por exemplo, o estresse pode causar problemas para ter ereção nas relações sexuais. Sabemos que isso é muito importante para a saúde da cabeça também. E, por esta razão, é importante que você preste muita atenção agora no anúncio que vem a seguir. Ajuda muito. Preste atenção. Olha só, sabe aquele momento em que você tem que comparecer? É, sei bem. Sei bem. E aí a coisa não dá muito certo. A gente sabe bem, né, Paulo? É. Olha, eu quero avisar que tem solução. Tem. E está mais fácil do que você imagina. Quem vai falar sobre isso é o André. Tudo bem, André? Tudo bem, querido? Tudo jóia. Bom te ver de novo aqui. Eu também, muito feliz de estar aqui com todos vocês também. Fala, fala dessa solução. Hoje, Power 40 da Max Viril Suplementos se tornou referência nessa questão de resgatar a autoestima, de resgatar a ereção que o homem tinha quando jovem. Por isso que eu falo, é você novo de novo. E hoje, através do Mundial Telenotícias, milhares, eu estou dizendo milhares de homens, tornaram conhecimento aí, tomaram conhecimento desse tratamento, estão se cuidando e estão tendo uma nova qualidade de vida. Porque o homem, quando tem esse tipo de problema, muitas vezes ele quer ficar quietinho no candê. Deixa eu ficar quietinho aqui. Às vezes ele nem procura a mulher. A mulher acaba achando até que tem outra, isso e aquilo. Mas a questão é que ele tem medo de chegar na hora e não comparecer. Não manter ali a ereção. Porque o homem conhece a própria ereção. E ele sabe quando está firme e quando não está. E ó, a mulher também sabe quando está mais rígido e menos rígido. Então o cara percebe que tem coisa errada. Ele fala, e agora? O que eu vou fazer? Eu falo que eu estou passando por isso ou fico quietinho? Você não precisa ter vergonha de procurar ajuda. Eu costumo dizer que o nosso organismo, ele precisa de vários tratamentos. Por exemplo, se você tem uma gripe, você vai buscar um antigripal. Se você tem uma alergia, lógico, você vai tomar um antialérgico. Se você está com esse problema de falta de ereção, está aqui o tratamento, gente. Power 40 da Max Viril Suplementos. Um tratamento 100% natural, aprovado pela Anvisa. Um tratamento totalmente diferente de tudo que você já viu. Ah, mas isso eu já ouvi. Já outro cara apareceu outro dia falando a mesma coisa. Que é diferente de tudo que você já viu. Ó, você não vai precisar tomar todos os dias, viu? Como assim? Ele foi utilizado nanotecnologia na sua formulação. Para que o organismo do homem tenha uma rápida absorção e uma longa duração. Com o Power 40, você vai tomar uma ou duas cápsulas a cada três dias. Porque ele tem essa longa duração. Então, você está afim de namorar de manhã? Beleza, bora lá! Você está afim de namorar à noite? Beleza também! É você novo de novo. Repito, fórmula exclusiva. É aprovado pela Anvisa. E ó, não é vendido em farmácia. É somente por esse telefone que eu vou passar agora. 0800-323-0090. E o que é importante, André, que você não mencionou, você começou a falar e eu me toquei aqui. Diga. As mulheres também podem querer esse produto porque os maridos, às vezes, eles ficam com vergonha. Sim. E a mulher sabe. Sim. Então, a esposa pode tomar iniciativa e comprar o produto, que também resolve. Porque, além de cuidar... Exatamente, Paulo. Bem lembrado, bem observado, inclusive. Além dessa questão da falta de ereção que ele vai agir, tem a questão também de cuidar da próstata. Porque ele tem licopeno para diminuir o inchaço da próstata. Ele tem feno grego, que é uma erva medicinal que vem da Europa, que cuida do colesterol, da pressão arterial. É, gente, equilibra aí, né? A pressão melhora e muito a circulação. Equilibra a questão do açúcar no sangue. Ó, você que é diabético, que acha, ah, é por causa do remédio da diabetes. É ele que tá me deixando, né? Sem a ereção. Ó. Quanto maior a glicemia, pior fica a sua circulação. Então, nós temos aqui o feno grego, que vai te ajudar e muito. Repito, repito, Power 40 da MaxViu Suplementos, resultado imediato. Por isso que a recompra lá na MaxViu Suplementos tem sido cada vez maior a cada dia. Ah, que legal. Qual é o telefone? Ó, 0800-323-0090. Vou repetir, 0800-323-0090. Agora, quem quiser comprar, André, precisamos de coisa aí, precisamos de promoção. Tem que falar que tá assistindo o Mundial Telenoticias. Aproveite a oportunidade. Fala, ó, assisti lá no Paulo, eu quero um desconto bacana. 60% de desconto pras mil primeiras ligações. André, e presente? Tem? Claro que tem. Dá uma olhada aí, esse kit de churrasco. Vai ser presentaço aí pra você, curtir inclusive com a sua família. Então fica aqui o meu recado. Volte a ter o autocontrole, volte a ter a sua autoestima resgatada aí, né? Voltar a ter aquela ereção que você tinha quando novo. A gente chega a uma certa idade, a gente sabe que o nosso corpo vai modificando. Nós precisamos de ajuda. E a ajuda tá batendo a sua porta agora com o Power 40 da MaxViu Suplementos. Diz o telefone de novo, André. 0800-323-0090. Eu vou repetir, 0800-323-0090. Então é o controle absoluto, né? Exatamente, é você no controle sempre. Que bom. Então vamos ficar ligado, né? O Power 40 e a promoção é muito boa. Agora é só a turma ligar. Atitude. Que vai dar tudo certo. 0800-323-0090. É isso aí. Que bom, hein? E ainda tem 60% de desconto. Vale a pena, vale a pena. E já estamos de volta com o nosso programa. E olha só como funcionam as coisas no Brasil. E depois acham ruim quando dizem que a Suprema Corte perde credibilidade por ser confundida como apoio logístico do governo federal. A lei das estatais foi criada para proteger as empresas públicas de participação política e, consequentemente, de práticas de corrupção. Foi criada no governo do presidente Temer, o que foi extremamente assertiva. Ela restringe a indicação de políticos para cargos públicos. A lei é a 13.303, sancionada em dezembro de 2016. Funcionou muito bem até 2022, quando o Supremo analisou a ação apresentada pelo PCdoB e que pedia a derrubada do trecho que tratava do impedimento dos indicados. O relator foi o ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril de 2023 e hoje é o atual ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula. Com base na canetada do ministro, Lula conseguiu indicar, por exemplo, a Luísio Mercadante para o comando do BNDES, o Banco de Fomento Brasileiro. Só que, de acordo com a lei, ele, mercadante, nunca poderia ter assumido a estatal, mas foi beneficiado pelo entendimento do ministro, que hoje integra a espinha dorsal do mesmo governo. Pois, em julgamento recente, a corte entendeu por oito votos a três que a lei é realmente constitucional e não inconstitucional, como dizia o ministro Lewandowski. E deixou o ministro da Justiça hoje com calça na mão, pois ele dizia que não era e que acabou motivando a decisão dele monocrática. O Supremo entendeu que a lei é, sim, constitucional, mas que não podia retirar do governo os nomes que já haviam sido indicados, inclusive o de Aluísio Mercadante. Ou seja, ih, ficou complicado, mas vamos ter que dar um jeitinho, amigo aí, para ver como é que ficam as coisas. E o que aconteceu? Os ministros entenderam que as indicações não se enquadravam nas modificações da lei até o momento em que os nomes foram indicados. O governo festejou muito, claro, porque não terá mais de mexer em ninguém. Apenas de agora em diante não poderá mais indicar quem queria. Resta saber se agora o nome de Guido Mantega vai ficar definitivamente fora da lista do presidente, já que ele, Lula, tem feito um enorme esforço para recolocar o amigo e companheiro em alguma empresa dominada pelo governo, ou a Vale, ou a Petrobras, ou qualquer outra. A proposta que favoreceu o governo veio do ministro Dias Toffoli e foi acatada pelos demais magistrados. Ele propôs manter as indicações feitas desde março do ano passado. Apenas como registro histórico, Dias Toffoli foi indicado por Lula para o STF em setembro de 2009. Ele tinha forte ligação com o PT. O mesmo aconteceu com o ministro Lewandowski, que chegou ao Supremo também por indicação de Lula em 2006. Ele tem um forte histórico de decisões favoráveis ao PT. E agora, para encerrar o nosso programa de hoje, nós vamos falar um pouquinho só do internacional. O clima voltou a ficar quente entre a Venezuela de Nicolás Maduro e a Guiana de Irfahan Ali. Dois jatos de caça americanos FA-18 Supper Hornet sobrevoaram a capital da Guiana, Georgetown, em demonstração de cooperação militar. Os jatos são da Marinha dos Estados Unidos e passaram em voo rasante com a permissão do governo local. Imediatamente, o governo da Venezuela disse em seus perfis nas redes sociais que vê a medida como uma ameaça à paz regional. Ameaça à paz porque os aviões sobrevoaram a região que pode ser invadida pela Venezuela? Quem está ameaçando quem de verdade? Quem está ameaçando em tirar a paz naquela região? Maduro precisa de apoio político e popular, pois anda capenga com as ameaças de perder as eleições daqui a dois meses. Os opositores, ou quem é a candidata de oposição impedida de participar do pleito, Maria Corina, toca a mão, ganha força assustadora, sobrenatural. E olha que serão 13 candidatos desta vez, bem diferente da eleição de 2008. E o governo de Maduro fica parecendo aqueles tiros de pontaria em parques de diversão. Quando surge um candidato que foge do seu controle político, ele vai lá, mira e dispara, tentando retirá-lo do páreo. Mas desta vez está bem difícil. E ele acredita que só repetindo o mesmo erro do argentino Leopoldo Gautieri na Guerra das Malvinas é que vai conseguir reverter o quadro de rejeição que carrega na Venezuela. Ou seja, invadindo a Guiana para anexar o território de esse equipo. Não vai rolar. Não vai dar certo. Nunca. E ele sabe disso, mas procura arrastar o máximo que pode esse assunto. Para ver se ganha algum bônus político nisso aí. Só que a reação dos americanos já mostrou bem claramente para o venezuelano Maduro e para o resto do mundo inteiro que o país está de olho no hemisfério. Principalmente na Guiana, que é um potencial imenso de riquezas naturais, como petróleo e minerais. A embaixada americana na Guiana publicou um texto dizendo que o exercício militar na região de Georgetown procura aprofundar a cooperação de segurança em curso entre os dois países, Guiana e Estados Unidos. Já de acordo com o ministro das relações exteriores da Venezuela, Ivan Hill, em publicação no perfil dele no Ex, o anúncio da embaixada dos Estados Unidos é mais uma prova das provocações que o Comando Sul está fazendo contra o governo venezuelano a partir de uma máquina de guerra contra o país. E daí? O ditador Nicolás Maduro vai ter de enfiar a viola no saco e aguentar mais essa bucha. Daqui a dois meses ele pode inclusive deixar a presidência do país. Vamos continuar de olho vivo e bem aberto e acompanhando tudo. E observando no que pode dar. Ficamos hoje por aqui com esse programa. Se você gostou, nos dê um like e compartilhe o máximo que puder. Também comente, porque é muito importante para a gente. Se inscreva no nosso canal também. Um forte abraço, que a situação melhore bastante no sul do país e que todos nós tenhamos boas notícias no fim de semana. Obrigado por tudo e até a próxima. Até lá. Tchau. 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 Tchau.